Desenhar é representar graficamente, por meio de traços de uma só cor, dois aspectos que toda imagem representa, a forma e o volume. A professora de ensino fundamental e médio, formada em economia doméstica, Salete Jaboeski-Lod, de 49 anos, já é conhecida em Nova Roma do Sul por recriar obras a partir de fotos, o cotidiano local. Um dos exemplos de seu trabalho foram os painéis que ilustraram o pavilhão da décima edição de La Prima Vendémia. Com eximabilidade, Salete diz que não fez nenhum curso, que a vontade de desenhar, de ilustrar, surgiu naturalmente quando era criança. Música Salete tem pouco tempo para se dedicar à pintura, pois também faz artesanato, fazendo colchas de retalho e o bordado. Salete demonstra, sim, o seu trabalho como ilustradora nos principais eventos de Nova Roma do Sul. Música 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 Música